O grande diferencial da pedagogia Waldorf é que as crianças aprendem de uma forma artística, de uma forma bela. Temos também outras aulas complementares, como aulas de trabalhos manuais, adequada a cada faixa etária. Temos dois idiomas, o inglês, o alemão e temos aula de música. Então, todo o nosso conteúdo chega de uma forma bastante rica. Eles estão preparando o trigo para poder fazer a farinha. Por incrível que pareça, as crianças dão contas e fazem coisas maravilhosas. É uma escola que respeita a individualidade do meu filho, a personalidade dele. E a todo momento existe uma comunhão entre os pais, a gente partilha dos mesmos ideais e das mesmas visões de futuro para os nossos filhos. Sou muito feliz que Benedito estude aqui para ser realmente um cidadão completo para o futuro.